Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, que sois amor, ensina-me a confiar. Investiram contra mim no dia do meu infortúnio, mas o Senhor foi o meu arrimo, pôs-me a salvo e livrou-me porque me ama. Hoje, José lembrou-me mais um trecho da Escritura sobre o temor de Deus. Aquele que teme ao Senhor, achar-se-á confortado, no dia da morte será abençoado. O temor ao Senhor é a plenitude da sabedoria, a plenitude de seus frutos para aquele que a possui. Ela enche toda a casa com os bens que produz e seus celeiros com seus tesouros. O temor do Senhor é a coroa da sabedoria, dá uma plenitude de paz e de frutos de salvação. Ele a viu e numerou-a, ora, uma e outra são um dom de Deus. A sabedoria distribui a ciência e a prudente inteligência. Eleva a glória àqueles que a possuem. O temor do Senhor é a raiz da sabedoria. Seus ramos são de longa duração. A inteligência e a religião da ciência se acham nos tesouros da sabedoria. Mas a sabedoria é abominada pelos pecadores. O temor do Senhor expulsa o pecado, pois aquele que não tem esse temor não poderá tornar-se justo. A violência de sua paixão causará sua ruína. O homem paciente esperará até um determinado tempo, após o qual a alegria lhe será restituída. Temer a Deus não é ter medo dele, mas respeito. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo, fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamastes Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer como o apóstolo Paulo. Já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nessa novena em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada Grávida, eu te peço a graça e vamos pedir com confiança para a nossa Mãe. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.